Neemias ficou indignado ao descobrir que Tobias receberam um quarto no templo. Ele o expulsou e a sala foi purificada. Ele também manda embora um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote, Eliasib, porque ele se casara com a filha de Sambalat. Hoje, Neemias nomeia homens confiáveis sobre os almoxarifados, porque os levitas não estavam recebendo nenhum apoio. Ele interrompe o comércio que está ocorrendo no sábado e repreende os israelitas por serem desobedientes e por se casarem com mulheres estrangeiras. Ao encerrar este precioso livro, ao qual dedicamos os últimos dias, algumas características do grande líder Neemias aparecem de modo muito claro e é bom recapitular. Primeiro, preocupação com as coisas e lugares sagrados. Número dois, interesse em cuidar daqueles que estão a serviço de Deus. Número três, acurado o senso de justiça. Quatro, zelo e cuidado pelo sagrado sábado. Cinco, habilidade para delegar funções às pessoas. Querido amigo e querida amiga, pela graça de Deus, podemos cultivar características que nos permitam lidar de modo eficaz com as pessoas que estão ao nosso redor. Obrigado por me acompanhar no Reavivados por Sua Palavra todos os dias. Terminamos Neemias. Amanhã vamos começar o novo livro extraordinário, o livro de Esther. Que Deus abençoe você. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL